Olá, estamos aqui para reapresentar para vocês uma série de áudios em que eu falo sobre os quatro instrumentos da alma. São uma série de quatro instrumentos em que eu leio e comento certas literaturas a respeito das principais emoções que movimentam o nosso ego e que faz ele evoluir até o sentimento. Esta série surgiu de uma busca para trabalhar a dependência emocional das pessoas. Como que ela vai lidar com essas emoções fortes que são da natureza, elas não são boas nem ruins. No entanto, algumas vezes a gente engole essas emoções, algumas vezes a gente encosta essas emoções e elas perdem as suas funções. Como a raiva, a culpa, o medo, o controle e é claro, depois que eu trago toda essa problemática, eu trago também a solucionática, que é a resposta. Então, a ideia de se estudar a raiva, em que nós usamos uma literatura que fala sobre o assunto, como ela leva a gente a se sentir culpado por coisas que a gente faz em relação ao que fez com raiva, e depois da culpa, a gente começa a ficar com medo de ser castigado ou de que as coisas se repitam ou de que alguém faça conosco o que a gente fez com as outras pessoas. Aí, então, a gente passa a controlar, tentar controlar coisas, pessoas, lugares, situações. Consegue até controlar por um tempo, como não consegue controlar para sempre, volta a ter raiva e aí a gente fecha um ciclo, que é a raiva, a culpa, o medo e o controle. É estudando cada elemento deste ciclo das emoções, ou o que nós chamamos que é o ciclo das neuroses, é que surgiu, então, essa série de CDs, que são um áudio em MP3, em que a gente consegue compilar todos os programas em que eu falei sobre a raiva, os programas que eu falei sobre a culpa, sobre o medo e o controle, e isso nos ajuda, então, a compreender como nós funcionamos, como nós podemos lidar com essas emoções sem que elas nos causem problemas de saúde mental. Muito pelo contrário, sabendo usar, sem recusar as emoções, sem abusar das emoções, eu vou adquirindo a minha saúde mental, mantendo-a sempre em bom funcionamento. E, no fim, quando eu falo sobre a raiva, a culpa, o medo e o controle, a gente começa, então, a buscar qual é a resposta, que é, então, um quinto CD de áudio em que eu falo, faço uma leitura, onde a gente vai encontrar as principais respostas para poder ter o equilíbrio emocional e, aí, crescer para alcançar o equilíbrio dos sentimentos. E, desses, o maior deles, que é o amor. E, desse, o maior deles, que é 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 o